Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, se inscreve Pra não perder nenhum vídeo também, clica no sininho, me segue lá no Facebook que eu também faço lives E se você não conhece, mano, não me conhece, não sabe quem sou eu, sou o João Moro nessa casa com mais três amigos e o canal deles tá aí na descrição, só ir lá E mano, o seguinte, velho, hoje já tá meio que de noite, tá meio que de tarde Mas chegaram algumas coisas aqui na casa e eu preciso da ajuda do pessoal pra conseguir arrumar essas coisas Acho que a linha na frente é melhor, né? O que você tá fazendo, cara? É melhor, tô montando minha rack Hum, aí sim Será que eu estou atrapalhando um casalzinho aí? Vamos fazer um rango na comida? Rango? Você tá com fome? Lógico, você almoçou E eu também, você também almoçou? Então, nós só almoçou Ah, tá, entendi que eu só almocei Ramanha, isso é jeito de se sentar, mano? Eu não sabia que tava gravando Que vergonha Então, eu vim chamar vocês aqui porque vocês viram o que chegou? O que é? Vem cá comigo Tcharam! A máquina? A máquina de lavar Tcharam! Agora você pode lavar suas meias que você fica bem empresário pros outros Não parece que o do João não é sua, trouxa Mas agora você pode lavar Então, eu vim chamar vocês aqui pra ajudar a abrir a máquina Pode abrir já então? Pode Tirar o prástico Do jeito fácil ou do jeito rápido? Do jeito rápido É, acho que vai demorar Matheus não sabe o que? O que que você tem? Ahn? Só Dá isso aqui Ahn? O que que Matheus não sabe? Arranca a delícia de João O que que Matheus não sabe? Ó, você vai quebrar o isopor O que que Matheus não sabe? Você tem que limpar Fala Quem quebrar isopor limpa Limpa na minha cabeça? Vai Eu vou quebrar, mas eu vou quebrar na cabeça dele É a minha vez Não, quer ser aqui Vai caralho Isso aí vai quebrar Matheus Nossa, bonitona hein Você viu? Aqui ó, frito de ravanha De fiasco Pra tirar os fiasco da rua Agora tem que tirar ela daí de cima Vamos ver quem consegue aí Agora eu consigo Eu ergo, alguém tira Atenção Durante o funcionamento da lavadora O botão não gira A luz desliga no painel E apagará após o... Ei, eu vou deixar isso aqui Não, não é um carro Não, você vai lembrar Você que vai lavar roupa depois? Eu não, quero lavar cueca borrada E tem que erguer Mas bruta do outro lado, vai Ergue, 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 ergue Mas você tem que pegar do outro lado, filhota Não, você consegue sozinho É, você tá achando o que? Dois, três e vai 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 Dois, três e... Vai Vai, força Vai, dois, três e... Vai, Matheus Vai, força Dois, três e... Vai Aê Agora você tem força Ih, ficou um pedacinho ali, Matheus Só que foi de novo Aí, não pegou nada, não Agora eu só tenho que colocar ela ali Eu acho que foi a mulher que limpou a casa Matheus, rápido Eu voto na Havanha Vai votar mais na Havanha Eu voto em mim também Agora a gente precisa colocar a máquina aí Agora o Matheus se viu Porque... Vai dar uma coisa Vai, vai, vai Havanha Não Então tá bom O Havanha vai lavar a roupa de onde? Na mão Vai Ué, eu não me di, coube certinho, ó Ela tá... Tem mangueirinha? Tem Ah, mangueirinha aí, ó Ó, eu não, tipo, não sou nenhum... nenhum... pró... especialista Ah, eu sei que isso aí vai na Torninha Eu também não sei Ai, nossa, mano... Muiou eu É a água da chuva Vai Coloquei, Matheus Não, não... Não, não, prende... Nossa, ele quer ligar antes de encaixar o negócio Olha o jeito que ele tá colocando Nossa, o Matheus não sabe... Segura essa câmera aqui Precisa de um homem nessa casa Pensa Já encaixei Agora só rosquei Ai, que espertinho Matheus, rosquei igual o nariz dele, mano Deixei você fazer alguma coisa Aí a gente pega esse último aqui Também deve ter água aqui em Havanha Não, não Tô com a câmera na mão E aí a gente... Prende no tanque Não, esse aqui não prende aqui? Não No tanque vai jogar água suja Então tem esse aqui Eu... eu prefiro no tanque Que é mais certeza Vai que a água não vai naquele buraco Ai, eu vou deixar aqui E depois a gente descobre Agora só empurrar E aí, por último A gente coloca isso aqui E agora... Pronto Será que liga? Ó, a luzinha acendendo Tá furando aqui É, não sei o que tá acontecendo aqui Mas pelo menos nós fez nosso trabalho Mas enfim Bora comer? Bora A barriguinha tá vazia Bom, seguinte Acabamos de chegar aqui no mercado E vocês estão ligados que aqui sempre não dá pra gravar no mercado A gente terminou de arrumar as coisas lá pra máquina de lavar Então o que a gente vai fazer? A gente vai comprar algumas coisas pra gente poder usar a máquina de lavar E também pra comer Então partiu o mercado E partiu comprar algumas coisas pra casa Estamos de chegar no mercado Já tô fritando umas linguiçinhas aqui pra nós jantar Tamo aqui com a nossa tábua de passar E tamo aqui com a azulinha Por que você tá bravo? Não, não tô bravo Só tô esperando a conversa É, só esperando, né? Me ajudar que é bom é nada Você pergunta? Bom, terminamos de comer Arrumamos as compras lá embaixo Na verdade já é outro dia Porque eu acabei dormindo Mas o seguinte, mano Já faz alguns dias que eu recebi um presente Um presente É, de uma pessoa muito especial pra mim Vocês provavelmente estão vendo no título Eu recebi um presente da minha namorada E faz muito tempo Desde esse dia eu não abri E ela também vem falando pra eu abrir Joãozinho Você é um péssimo namorado Mas chegou a hora de eu abrir Que é esse, mano Esse saco gigantesco aqui Na verdade eu sei mais ou menos o que tem aqui dentro Só que eu não sei como é que é E ela também pede foto pra eu mostrar como é que é Porque nem ela viu direito Mas chegou a hora da gente abrir e ver o que tem aqui dentro Mano, isso aqui é muito grande Olha o tamanho disso aqui É muito gigantesco Mas eu tô bem ansioso pra abrir Na verdade eu queria agradecer A minha namorada por ter me dado um presente tão lindo Obrigado Ela provavelmente tá vendo esse vídeo Então eu vou falar uma coisa pra ela Porque no dia que eu falei que a gente tava namorando Ela falou que parecia Nossa, parece que a gente se conhece algum dia Eu só fiquei com vergonha, tá? Porque eu nunca tive uma namorada, tá amor? Então Eita, mas eu já vi o que tem aqui dentro Muno É legal Ah, mano, achei muito fofo Abre logo É porque eram umas coisas que eu tipo meio que Eu ia comprar Só que ela acabou Ah, mano Tô sem graça Ela comprou esse aqui pra mim Que isso aqui pra quem não sabe É uma fronha Isso aqui é pra você colocar o seu travesseiro, mano Ela comprou um negócio tipo com 200 fios, velho O Maicola foi comprar uma vez esse negócio comigo E ele viu que é... Mano do céu Cheirinho de novo Ai, que bonitinho, velho Eu dormi fofo hoje Deixa eu jogar isso aqui ali na cama Ela comprou mais um também Provavelmente eu tenho dois travesseiros Então um pra cada travesseiro Tchau Ela também comprou um lençol Eita, não é horrível, mano Você viu que ela comprou todas as luzinhas Porque eu sou menininho Sim, vai pra combinar, né? Mano, o negócio tem elástico, velho Quem já colocou lençol em cama Sabe que isso aqui é muito importante Porque você coloca aqueles lençol que não tem elástico Você vai puxar do lado e já sai o negócio Ou você começa a rolar à noite igual eu E dorme também Outro lençol... Mano, quantos fios são esses? Mano, é tudo de coisa De 200 fios Eu não sei o que que difere 200 fios, 300 fios Mas eu sei que quantos mais fios Melhor e mais caro Porque eu lembro que eu fui no shopping Procurar um negócio de 400 fios Pra uma escola Que tava lá na promoção Mano, o negócio é caro É caro Mas por último Tem esse aqui Que é o grandão Que é uma coisa que eu tava precisando muito Que... Mano Olha isso aqui, velho Eu ganhei o E-D-D-D-R-O, rapaz Da hora Eu queria ganhar um E-D-D-R-O também Eu nunca tive um E-D-D-R-O assim É mó bonito, velho É macio? Mano, pega aqui pra você ver, mano É muito gostoso Nossa, que massa Mano Parece aqueles E-D-D-R-O que você... Tipo, ele abraça teu corpo, sabe? Tem os dois lados Tem, tipo, esse lado aqui Que é o mais escuro E tem esse aqui Eu achei o escuro mais bonito Eu achei o claro mais bonito Tem mais detalhe É que dá pra eu fazer os dois, né? Enfim Vamos fazer o seguinte, mano Vamos colocar isso aqui na cama Trocar tudo Pra ver como é que fica Porque eu acho que vai ficar bonito Mano Eu tô tão feliz, amor Você não costa no meu E-D-D-D-D-R-O, tá? E ficou assim, mano Caramba, velho É muito bonito isso aqui Juro que pra vocês Tá dando vontade de dormir Ali tá umas duas fronhas O lençol tá colocado E aqui tá tipo E aqui tá tipo Edredom Mano, na moral Eu nunca tive Tipo, algo tão bom assim Eu tô até um pouco meio Sem jeito Mas eu queria agradecer A minha namorada Ter me dado um presente tão lindo Obrigado, amor Eu prometo que eu vou dormir bastante Ou não, né? Porque às vezes Não dá pra dormir direito Mas é isso, mano Caramba, eu tô surpreso Eu já meio que sabia O que que era Só que eu não sabia Que tipo, era algo Tão bom assim, velho Tipo, mano Enfim, eu vou até agradecer ela Porque eu demorei Pra abrir isso tudo Mas, enfim Amor, desculpa Eu ter demorado Não desista de vir Mas é isso, mano Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço E até a próxima Falou Tchau E fui Tchau